Loner no braço É que a mim já na dama do pia Tô só a fazer o que o teu cria Eles dizem que isto é magia Tô a ritar uma possibilidade Eu não quero saber o que tu disseste Quem tu és e o que tu fizeste O teu senhor deve ser só pra crescer Já dizia eu vou pai ou pra crescer É melhor nem a peças na festa Já que o teu som é bem podre Eu estou no outro nível, vai confesso E aí eu vou viver com sonho Boa danito, emoções, eu mereço Vou voar Eu não gosto de impressões Isso é triste Já não dá Quero o prazo Louis Vuitton É que se não corres E é o puto cos Quero o resto Do meu salvo Tenho tanto e é o puto cos É que a mim já na dama do pia Estão só a fazer o que o teu cria Eles dizem que isto é magia Estou a ritar uma possibilidade É, é, tá-me a parecer que era zia É, é, tá-me a parecer que era zia Eu não quero saber o que é tu disseste Quem tu és e o que é tu fizeste O teu show deve ser show pra crescer Já dizia eu vou pai ou pra crescer É melhor nem a peças na festa Já que o teu som é bem podre Eu estou no outro nível, vai confesso E aí eu vou viver com sonho Boa danito, emoções, eu mereço Vou voar E aí